Então, para mostrar como é que vocês vão chegar lá na plataforma e fazer aquela atividade. Então, eu vou dizer a vocês como é que vocês vão chegar lá e vocês vão poder estar lá acessando, vão estar olhando. Como eu já disse, não se preocupe, você não vai desmantelar nada, tá bom? Então, você não vai desmantelar nada. Então, se você está observando, prestando atenção lá, você vai estar conhecendo mais um pouco dessa ferramenta que é a plataforma, certo? Então, eu vou abrir aqui, já tem aberto o navegador. Então, pode ser o Mozilla Firefox, pode ser o Internet Explorer, pode ser o Google Chrome, tá bom? Então, você vai estar digitando lá na sua barra de tarefa, o nome do sistema Farias Brito. Como eu já tenho salvo, eu já tenho ele salvo no meu computador aqui. Então, eu já vou direto para ele, mas você vai digitar aqui em cima. Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês fazem para deixar ele salvo, assim. Deixa eu tirar esse daqui, para mostrar para vocês como é que vocês deixam salvo, está melhor para você, tá? Então, como é que você faz? Tem aqui, ó, adicionar atalho. Então, você vai adicionar aqui e vai colocar o nome, sistema Farias Brito. E você vai vir aqui, ó, vai abrir outro, aí coloca, ó, sistema Farias Brito. Para você deixar salvo já no seu computador. Então, você vem aqui, ó, acessa as plataformas. Pega esse endereço daqui, ó, copia ele. Aí, você vem aqui, ó, e cola. Menino. De novo. Você vai colar. Quando você colar, você coloca aqui, ó, concluir. E ele já vai aparecer aqui o atalho. Então, toda vez que você quiser acessar, você só é clicar nele, tá? Então, a plataforma de conteúdo, você já vem aqui. Vou colocar com o login e a senha de Arthur. É o arum, né? A gente tá... Então, você coloca seu login, coloca sua senha e vem para a plataforma. Ó, tá vendo aqui? Então, temos aqui, ó, você não vai vir aqui para o quadrinho, não, tá? Você vem aqui, ó, pleno. Você vem para esse aqui, ó. Tem minhas classes, de conteúdo, tem o pleno. Você vai clicar nele, tá bom? Deixa eu fechar mais para cá, para poder estar vendo melhor. Então, ó, você vai começar que você vai, não vai... E o que é isso? Tá pedindo para a gente fazer o que a gente faz. Então, você, ó, vai conhecendo, tá? Ó, seguinte. Ele vai lhe mostrando o que cada um tem aqui, ó. O menu lateral. Ele vai lhe explicar. Em seguida, ele vai dizer, ó, falando o início, o que é, o que são compostos, o que é que tem, tá? Você vai apertando em seguida. Porque você vai conhecendo esta parte aqui da plataforma. Você tá contando aqui, ó, minha conta, o que é que tá te permitindo. Então, você tem que ir em seguida e você vai conhecendo o nome do colégio, tá? É título da sessão. Todos vocês vão clicando, vão lendo, tá? Eu não tô lendo porque eu já vi, já li, já tinha feito antes no meu. Então, você vai conhecendo essa parte. Então, você vai lendo e vai clicando em seguida, tá? Porque aqui, ó, tá explicando o que é que você vai ter acesso, tá? Então, você clica, lê e vem em seguida. Aí vem outro. Avaliação em curso. Podemos ver quais avaliações estão atualmente ativas. Então, você vai lendo tudo que tiver na sua plataforma aqui, nesse atalho do pleno, pra vocês já conhecerem. Não se preocupe, você não vai mexer, você não vai desmodelar nada, tá? Você vai tá olhando, observando, vai lendo e vai conhecendo, tá bom? Você vai tá conhecendo essa nova sessão aqui, ó. Tem aqui, ó, nova sessão do calendário. Aqui tá lá no menu. Deixa eu ver se eu fosse que, deixa eu ver mais colegas chegando. Então, tudo aqui, ó, para ver esse tudo novamente, pressionando o botão ajuda. Então, se você quiser ver novamente, você clica aqui. Se você quiser ler tudo novamente, se você quiser ver tudo, pra você se inteirar. Se não, você clica aqui em terminou. Quando tiver a atividade, ela vai tá, a gente vai tá avisando e vai tá dizendo aqui em qual das disciplinas, em curso que vai ter a atividade, tá certo? Então, não tem nenhuma atividade agora pra vocês, mas essa semana vai ter a de matemática, uma atividade de matemática e a atividade de inglês. Então, é importante que vocês, desde já, comecem a tá olhando, tá procurando. Você tá tentando aí conhecer essa parte aqui da plataforma, tá bom? Então, você vai lá, lembra aqui, ó, quando você abrir, vem em pleno e quando vier em pleno, você vai tá conhecendo essa parte aqui da plataforma. Não se preocupe, você não vai desmantelar nada, você não vai excluir nada, você não vai quebrar, nem vai desmantelar nada não, tá? Você vai conhecendo, porque vai tá aqui e quando tiver a atividade, ela vai tá dizendo, vai tá indicando e você vai tá clicando nela e fazendo, tá bom? Então, não se preocupe, amanhã eu vou falar novamente e vou mostrar um exemplo pra vocês, tá bom? Por quê? Porque esse aqui que a gente tá falando agora, ele tá sendo gravado e ao final da aula, ele vai tá sendo enviado pra coordenação e a coordenação vai mais tarde, tá enviando aí pra os grupos pra vocês estarem revendo e quem não viu, vê, tá bom? E eu vou fazer aqui um exemplo pra vocês, depois vocês estarem vendo como é que vocês vão tá acessando, como é que vocês vão tá fazendo, tá? Por enquanto, não tem nada, certo? Eu tô clicando aqui, mas vocês vão ver que não tem nada. Vendo, ó, não existe avaliação, não existe atividade, não existe nada no momento. Então, não se preocupem, tá? Essa atividade, as atividades, elas estão legais, aí estão dentro do padrão pra vocês, então não se preocupe aí de tá... Oh, o que a tia tá botando pra gente fazer, tá? Então, vai ter super hiper, outra mega top é pra vocês estarem fazendo, tá bom? Então, com isso aqui eu vou tá encerrando, eu fecho aqui pra poder eu encerrar aqui, sair e vir para o meu, tá bom? Juntinho, aí só é encerrar, certo?